Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Oferecimento. A Brasil Escolar é muito além do papel, do material escolar aos artigos para escritório e organização. Peça pelo nosso WhatsApp 984524204 Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Primeiramente, boa tarde a todos. Me chamo Arthur Tolote Pompeu, sou engenheiro agrônomo aqui no município de Água Boa, Mato Grosso. No qual eu faço parte da Associação dos Engenheiros Agrônomos. E através da nossa associação fizemos alguns levantamentos sobre o início do plantio na nossa cidade. E em alguns locais nós obtivemos bons índices pluviométricos. Algumas áreas foram beneficiadas com o início das chuvas. E um desses locais, na fazenda Chororó, do produtor Euclásio Garrote Jr., fazenda ali localizada na região do Rio Bonito, ele semeou por cerca de 300 hectares, sendo que desses 300 hectares, 200 já se emergiram do solo. Estão com um instante normal. E o produtor afirmou que vai esperar novas chuvas para ele dar prosseguimento aos trabalhos do plantio. Outros produtores também, como o Benildo, Carvalho Teles e o Rodrigo Reis, ambos do grupo Teles. Eles plantaram 150 hectares na fazenda Imperial, 50 na fazenda 2T. E essas fazendas estão localizadas ali na região da Soberana, próximo ao Rio 7 de Setembro, ao Martins e também ao Córrego Fundo. E eles continuaram o plantio num talhão próximo ao Córrego Fundo, situada na fazenda Princesinha, ali no Garapão 1, de vez com o Canarana, porque ocorreu uma chuva boa. Nós, engenheiros agrônomos, devemos também recomendar bastante aos produtores ter bastante cuidado, porque nessas regiões aí as chuvas passaram dos 60 milímetros, então elas proporcionaram uma boa condição para o início da semeadura. E agora nós precisamos ficar atentos a essas novas precipitações no restante do município para a gente dar continuidade ao plantio dessa safra 2021-2022, porque para a gente firmar um cultivo e realizar um bom plantio, o produtor deve estar atento a alguns cuidados, um deles é plantar no solo com uma umidade ideal, também escolher sementes com boa qualidade, e antes de plantar essas sementes, sempre realizar o teste de germinação para saber o que ele está plantando, para ter certeza de que vai nascer. ele vai escolher a profundidade ali do plantio, e isso também vai ser relativo de acordo com a umidade que ele vai ter no solo. Também ter uma temperatura do solo em torno de uns 20 a 30 graus, sendo excelente ali por volta dos 25, né, seria o ideal. E esses fatores, com certeza, eles vão proporcionar uma boa plantabilidade, né, vai viabilizar a germinação, e nessas condições ideais aí vai ser uma coisa primordial para a gente ter uma boa produtividade no município aí, e bater um novo recorde de produtividade. No entanto, é isso. Agradeço aí a participação. Muito obrigado. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br